Alma cansada, não desespero, desespero em Deus Se ele vem, se ele vem, desespero em Deus Alma cansada, não desespero, desespero em Deus Espera em Deus, espera em Deus, vem do seu amor Amor, alma cansada, não desespero em Deus Vem, alma cansada, não desespero em Deus Vem, alma cansada, não desespero em Deus Amém. 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 Verso 4. De Gênesis. A parte B. Gênesis 4. Versículo 4. A parte B. Versículo 4. Versículo 4. A parte B. Vamos ler todos. Um só curo. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Novamente. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amém. 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 e Abel, e eles cresceram, tornaram-se adolescentes, tornaram-se jovens, e como os nossos jovens eles estão sendo instruídos nos caminhos do Senhor, como adorar, como aprestar o seu sacrifício, a sua adoração a Deus, Caim e Abel, eles também foram instruídos por Eva e Adão, a oferecer a Deus, a ofertar a Deus também, aquilo que Deus é digno, o que Deus é digno, Deus é digno de toda honra, de toda glória, e de todo louvor, assim existem os anjos lá no céu, que dizem, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo para todos sempre, amém, Caim e Abel, agora dois jovens, tendo conhecimento, que adorar a Deus é preciso, ei, eu e você, nós precisamos entender uma coisa, nós somos tirados do lamaçal do pecado, do maço do passarinheiro, para estarmos neste lugar adorando o rei dos reis e do Senhor dos senhores, Deus não me chamou para ficar inerte e a parte dos valores espirituais, mas Deus chamou-me e Deus te chamou para adorá-lo na beleza da sua santidade e da sua grandeza, pois assim revenciam os anjos, os seres celestiais, diante daquele que está sentado no seu sublime trono, Abel partiu, também partiu Caim, mas Caim chega primeiro e faz a sua oferta a Deus, se ele era agricultor, ladrador, quer dizer, consequentemente lhe oferecia a Deus o que? Os frutos da terra, e foi isso que ele fez, Deus recebeu, recebeu, calma, Deus recebeu, Deus olhou, porque Deus vê todas as coisas, todas as coisas estão patentes, explícitas, bem claras diante dos olhos de Deus, as coisas boas e as ruins, até as segredos dos homens, estão todos diante de Deus, não tem nada, para Deus não há claridão, para Deus não há escuridão, Deus vê todas as coisas, Deus observou o sacrifício de Caim, mas logo chega o pastor de ovelhas, Abel, o jovem humilde, temente, aquele jovem devotado, um devoto sincero, humilde, com prerrogativas espirituais definidas e sólidas em Deus, o que ele levou para Deus, levou o melhor do seu rebanho, levou uma ovelha, oh aleluias, levou uma ovelha pura, levou, levou algo que ele tinha de melhor, ele falou, eu vou levar o melhor para Deus, eu vou pegar do meu rebanho, a melhor ovelha, irei ofertar a Deus, eu lhe pergunto nesta noite, o que trouxeste para adorar a Deus, você trouxe o que é de melhor para apertar a Deus? Deus está contemplando você nesta noite e esperando que você o oferte, o ofereça o seu melhor para ele, Deus não quer a letalhe, Deus não quer coisas manchadas, Deus não quer coisas currugas, mas Deus exige coisas puras, fantásticas, algo idêntico com seus atributos e a sua essência, que é de um Deus santo, puro e imaculado, depois de observar aqueles dois sacrifícios, aleluias, diz a Bíblia que Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas o sacrifício de Caim foi reprovado, não passou no teste, mas só foi o sacrifício, não, diz a Bíblia que Deus reprovou o sacrifício de Abel, de Caim e Deus reprovou também o próprio Caim, por que? Qual o segredo de Deus reprovar o sacrifício e o ofertante? É porque quem oferta é o ofertante, ele apresenta a personagem dele, o que ele depositou no seu coração, no seu intelecto? Qualquer pessoa que adora a Deus, que vem para a casa de Deus, se ele tem alguma coisa para adorar, sai do coração, aleluia, sangra a mente, é o que ele sente, é o que ele pensa de Deus, é o que ele tem no seu coração, é o que ele carrega na sua mente, aleluia, se não tem nada, pastor, também não pode ofertar nada, se tem um coração puro, não pode ofertar coisas sagradas, santas, e quando deixa alguma coisa adiante o altar, rapidamente a santidade de Deus é prova, mas quando alguém, como Abel, apresenta o seu sacrifício de diante de Deus, algo puro, santo e maturado, logo o céu se abre, aleluia, para receber o sacrifício deste diante de Deus, e se você trouxe nesta noite, coisas santas, coisas puras, saiba de uma coisa, o céu nesta noite, abriu-se, para receber o seu sacrifício, mas se você não tem nada, você também não irá afetar nada, e se afetar, o céu estará fechado para você, mas se você vem com o coração aberto, se você vem com a mente voltada para Deus, uma vida voltar, uma vida só delicada, mas se você trouxe uma vida purificada, santificada, Deus irá falar contigo nesta noite, Deus irá falar contigo nesta noite, se você vem ouvir a voz de Deus, e se o céu andar, dizer que é a sua vida, o sacrifício é santo, é dentro para o céu, Tem direção Sabe Até o trono Daquele 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 Que não é Deus de brincadeira Que é um Deus Que quando quer Ele mata Mas quando ele tem Ele dá vida Porque ele é a vida Porque ele é a vida E diz a Bíblia Deus reprovou o sacrifício E reprovou Caim Pastor Que jovem Mó educado Saiu com raiva de Deus Diz a Bíblia Que ele saiu irado Tem gente que quando Deus não recebe O sacrifício dele Que Deus não responde Ele saiu irado Ei, a falta está em ti Não está em Deus Não A falta está em ti Não está em Deus Está em ti Não está em Deus Analise o seu sacrifício Preste atenção na sua vida Para depois você apertar Deus Ou então Analise o que você tem apertado Se Deus não tem reprovado Ele saiu irado Jovem 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 Sabe o que ele fez? Foi lá conversar com Abel Pensando que Deus não ia ver a conversa deles dois Na ira dele Ele acaba assassinando O homem justo Abel Na sua ira Na sua perversidade Na sua maligridade Ele assassina o seu irmão Abel Agora pense bem Se fosse no dia dos pais Como esse dia tão glorioso Como ficaria o coração Do velho Adão? E diz a Bíblia Que Deus um dia Chegou para cair Porque Deus sente falta Tinha morrido agora a dor Aquele que Deus recebia o seu Sacrifício Aquele que Deus recebia a sua Adoração Então fez falta Porque Deus A única coisa O que darei Ele ao Senhor Ele preocupou-se O que vou dar o que? Agenda 2.8 Descreve e registra Que o homem É do olho e da prática O homem é do de tudo Toda grandeza De toda riqueza Do diamante O que darei Eu ao Senhor Por tantos benefícios Que Ele tem feito Então sabe o que Deus recebe? É adoração É alegria É julgo É gozo É gozo na alma É dizer glória a Deus Aleluia O Senhor é maravilhoso Jesus Graças a Deus Por minha salvação Por essa presença Eu só disse que não Mas o Senhor Concedeu E essa presença De lá Minha salvação E a fé Graças a Deus Por essa presença A Jesus Mas Jesus Indaga o assassino Ou Caim Onde está Abel O que vejo Deus ainda dá oportunidade O homem De confessar o seu erro De confessar o seu pecado De confessar a sua iniquidade E reconhecer A sua miserabilidade Diante de Deus Mas o cabra Às vezes Prefere endurecer o coração Pensando que Deus Não vê os cabinhos dele Mas todas as coisas Estão patentes Dos olhos do Deus É tudo Onde está Caim Onde está Abel Porventura Eu sou algum guardião Do meu irmão Eu sou algum guardião Do mal e do carbo Não tem respeito Nem com Deus Quem não tem respeito A Deus Não tem respeito Mais a Pai E a Mãe E a mais ninguém Quem não chega Adiante de Deus Temendo e tremendo Não tem mais respeito A ninguém Mas Deus está aqui Nesta noite Te dando a oportunidade De confessar O seu erro De confessar O seu pecado E dizer assim Ele é compaixão De mim Senhor Ele é a tua Ele é a tua Ele é a minha Ajuda a mim Para te lutar E o conhecimento Deus É a mãe de Deus Para você Apais É a mãe de Deus Para você Jovem É a mãe de Deus Para você Irmão Do circo de oração Para você Irmão criança não sou eu não estou falando nada aqui eu já falei com Deus, se for para eu ficar falando coisa de mim mesmo perturbando a igreja me deixa no canto glorificando o teu nome, isso eu sei fazer a minha mão vai dizer assim eu sei fazer isso mas se for para o Senhor usar-me para falar com alguém seja feito a tua vontade porque eu não irei acalardar-me eu não sou um covarde para ficar com medo de dizer aquilo que Deus manda eu posso até não te agradar com uma palavra às vezes de juízo mas eu estou simplesmente cumprindo aquilo que Deus delegou-me aquilo que Deus disse a senhora fala e não te cale porque quem quem irá perder a minha voz eu te amo com amor profundo em Cristo Jesus mas eu não posso omitir de lhe revelar de lhe apresentar as verdades que emanam do Deus todo poderoso mas tudo bem Deus reprovou Cair e reprovou o sacrifício de Cair mas Deus nesta noite oportuna dia dos pais Deus está dizendo assim olha eu te trouxe aqui nesta noite para você confessar o seu pecado para não te deixar o meu te faltar aquilo que você tem praticado que não tem que agradar você corre um grande perigo você sabe o porquê porque quando morre alguém simplesmente o pastor ou não saber se aquela alma ela adentrou o paraíso eterno ou tomou um outro destino ele faz um culto fúnebre tão lindo e as vezes até profere que aquela alma está com Cristo mas a responsabilidade não é dos homens de Deus dos ungidos de Deus aqueles que ministram um culto fúneado a responsabilidade é sua Deus te convida para uma responsabilidade nesta noite para preparar sua alma porque ninguém sabe o dia que Deus irá convocar determinadas almas a estarem diante dele e se você morrer nesse precário nessa situação o Espírito de Deus está dizendo nesta noite o seu destino o seu destino o que é muito triste eu não sei com quem Deus está dizendo mas o Espírito de Deus está relacionado com as palavras ao coração que neste momento está abalado pela presença de Deus morre morre converta-te não faça igual cair não faça igual cair morra se for para morrer tem que morrer na situação de justo como Abel mas despreze a ignorância despreze uma sensibilidade uma aspiração de ocultar de Deus o pecado uma maldade porque de Deus ninguém se esconde de Deus ninguém se esconde Deus te vê Deus sabe quem é você os teus segredos ei aleluia ei aleluia 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 ei aquele segredinho que você não contou nem para papai nem para mamãe e nem para o pastor ei meu Deus aleluia 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 Deus viu Deus aleluia está diante de Deus está diante de Deus aleluia converta-te nesta noite confesso teu mal abandone tal situação e encontre em Deus a paz o aluno e a misericórdia aleluia que Deus possa vos abençoar nesta noite abençoar os suas ricas bênçãos dos céus eu não sou nada mas a voz que ecoou teu coração é uma soberana voz amém a voz que está acima muito aquém da minha tão simples voz que Deus possa abençoar-os aleluia eu te amo de todo o meu coração mas aquilo que Deus coloca aqui no meu coração eu não posso ser fiel e negligente a isso contigo receba a voz de Deus no teu coração e alegre o teu coração e o teu intelecto que Deus possa abençoar-os amém amém quando Jesus desprendeu as suas mãos para mim eu não era a voz desligo sem Deus sem Jesus quando desprendeu as suas mãos para mim quando Jesus desprendeu quando Jesus desprendeu as suas mãos o Espírito Santo de Deus ele te informa do coração que nasceu amém 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 irmãos Deus desceu aqui neste lugar tem muita gente que pede Deus para falar com ele se não ouviu hoje não vai ouvir mais nunca Deus Falou comigo Falou contigo E segundo a mensagem de Deus É coisa de urgência Deus falou Que hoje é de urgência Eu não vou te convidar Para acertar Jesus não Eu vou te convidar para arrepender Dos seus pecados Para entregar sua vida a Jesus Fazer o conserto Com ele A morte não é brincadeira E você precisa Preparar em vida Tem alguém nessa noite Para entregar sua vida a Jesus A empreender dos seus pecados Jesus está te esperando Toma uma decisão na sua vida O tempo é agora Se hoje Diz o Senhor Ouvires a minha voz Não endoeçais O vosso clássico Tem alguém nessa noite Que sentiu um pesar Pelo erro que cometeu Eu te convido a orar Pela sua vida Nessa noite Tá com o coração pesado A tua mente te condena Jesus está te esperando Para perdoar os seus pecados Tem alguém nessa noite Venha hoje Não deixe para amanhã O que pode fazer Hoje A tua mente E a tua mente Minha Obrigado.